Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. E aí seus baldes, beleza? Esse é o responde aí dentro do Trick Mega, quando eu respondo o inscrito por vídeo, quando é necessário. E nesse vídeo eu irei responder a Denise Oliveira, ela diz, tem como ver Libra e Escorpião? Denise tem sim, e a gente vai ver os resultados dessa combinação nesse vídeo. E pra você que é novo aqui, são vídeos todos os dias de diversas quadras quase toda hora aqui no canal. Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se, deixe o like para fortalecer. Sem mais enrolação, vamos lá! 3, 3, 3, Mega 3, na sequência. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro, Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro, Libra, combina com Escorpião. Libra é um signo do elemento ar, Escorpião do elemento água. Vocês são bem diferentes, mas podem se atrair. No amor, os dois são muito sedutores. Esse poderá ser um ponto forte como casal. Haverá muitas sensualidades, desejos e paixão nessa relação. Porém, com o passar do tempo, o excesso de intensidade, posse e ciúme de Escorpião pode irritar Libra, que é mais racional e detesta climão. Escorpião também pode ser agressivo ou briguento demais para Libra, que adora a paz e harmonia. Além disso, Libra é sociável e Escorpião é mais antissocial, o que pode gerar desentendimento para que a relação dure. Os dois terão de aprender a ceder. Na amizade, podem desenvolver uma bela amizade. Libra pode mostrar a Escorpião um lado mais leve, divertido e sociável da vida. Enquanto Escorpião pode ajudá-lo, Libra a se aprofundar mais nos próprios sentimentos e a se autoconhecer mais. Os dois podem ter conversas inteligentes e interessantes, sendo amigos para valer, já que valorizam os vículos, além de serem carinhoso e preocupados com as pessoas que realmente gostam. Na escala de porcentagem de 0 a 100, Libra combina a 30% com Escorpião. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo seu comentário. Denise Oliveira, estou à disposição sempre que precisar. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL